Não pré-otimize o seu código. Eu já vi em vários lugares, um monte de gente que inclusive fez experimentos, experimentos formais, pesquisas sobre o assunto, e o ser humano é muito ruim em otimizar código para ser executado por uma máquina. Muito ruim. É muito difícil você, na hora que está escrevendo o código, saber quais vão ser os gargalos. É claro que tem algumas coisas que são muito óbvias, né? Por exemplo, você fazer um loop de concatenação de string. Tem algumas coisas que, obviamente, você vai olhar e falar não, isso aqui está feito do jeito errado. Mas não gaste o seu tempo tentando escrever coisas que são menos óbvias, que são menos diretas, que vão te tornar menos produtivo para otimizar o código. Porque esse é um problema muito comum. Eu já vi muita gente, por exemplo, otimizando um cálculo que é feito com base em números que vem do banco de dados. E aí você vai olhar a aplicação rodando. A aplicação tem um paralelismo baixo, não tem pouco usuário executando ao mesmo tempo. E o tempo de resposta do banco de dados é, tipo, 100 vezes maior do que o tempo do cálculo. Então, não faz diferença nenhuma otimizar. Mas foram gastas horas de trabalho para escrever um código que faz aquele cálculo da forma ótima. Então, pensa assim. Tempo de máquina, de maneira geral, é mais barato do que tempo de gente. Então, não gaste o seu tempo pré-otimizando. Depois de escrever o código, você pode rodar um teste de estresse. E aí você pode descobrir onde é que estão os gargalos. Antes disso, você não tem como descobrir. Bota um profiler para rodar. Roda um teste de estresse. Aí você vai saber otimizar. Mas não pré-otimize. Não otimize o seu código antes da hora. Então, na hora de escrever o código, preze pela facilidade de leitura. Preze pela clareza. Clareza vale mais do que performance. Porque a hora do programador que vai entender esse código depois, o custo de manutenção é muito maior do que ter um pouquinho mais de memória, um pouquinho mais de processador. Essas coisas são muito baratas hoje, beleza? Mantenha a qualidade do código alta. Mas o que a gente quer chamar de qualidade? Qualidade aqui é, em primeiro lugar, a capacidade de você poder ler, de você poder manter. Então, falando de performance, a performance do programador é mais importante que a da máquina. Não pré-otimize o seu código, beleza? Se você gostou, clica no joinha assim para a gente saber que você está gostando do vídeo. Não gostou, clica naquele outro assim também para a gente saber que não está indo bem, beleza? Valeu! Tchau! Obrigado.